Música Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 8 Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim Quem não tem lenço, preparem a manga da camisa ou a ponta da gravata Que nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesta manhã Os poucos minutos que eu tive para meditar acerca desta manhã missionária Me foram muito emocionantes Porque a prouve ao meio do Espírito de Cristo Me fazer lembrar De que foi em uma manhã missionária como esta Que nasceu dentro deste homem que aqui está Uma chamada linda Brilhante Divina Angustiante E sofrida Todavia Eu faria tudo de novo se preciso fosse E o Senhor falou comigo Ao invés de pregar nesta manhã Ao invés de dissertar teologicamente com o meu povo Conte para eles O testemunho da sua chamada E depois deste testemunho O Senhor me disse Vou eu levantar outros Eu sou filho de uma lavadeira Filho de uma mulher simples Que até os dias de hoje No século XXI Não sabe ler E nem escrever E tenho um orgulho muito grande De ser filho da Dona Lúcia Porque é uma mulher valente Uma mulher querida Uma mulher guerreira Uma mulher que como todas as mulheres E também homens Passa por dificuldades Enfrentou os reveses da vida E com maestria e ajuda de Deus Hoje bate no peito de orgulho Dizendo Deus olhou para minha casa Imagine você Que no princípio da minha vida Eu não tive tantas oportunidades De sobrevivência Como alguns que estão aqui Tem Minha mãe solteira Grávida na idade de 17 anos Grávida de um homem casado Grávida de um homem conhecido na sociedade Recebeu dele a seguinte ordem Tire o menino Porque se ele sobreviver O meu casamento vai ruir e acabar E ela por força da pressão dos seus dias Por ser uma mulher sozinha Que foi encontrada na rua Pedindo esmola para comer E quem a amparou foi O senhor José Antônio Novo Conhecido como Zico Que era meu pai Respeitou e tentou Abortar-me Mas quem é que pode matar Aquele que Deus quer que viva Quem é que pode falar não Quando Deus diz sim Quem é que pode Empurrar a mão de Deus para trás Quando Deus diz Eu vou estender a mão Para abençoar Quem? Ninguém Nasci Oito meses dentro de uma estufa Porque Essa cabeça aqui tinha vários buracos Feitos pela agulha de tricô Da dona Lúcia Que tentou me abortar Com dificuldade Sobrevivi Cresci numa família pobre Numa casinha de dois cômodos Onde nós dividimos Dois cômodos com doze pessoas Pense numa luta E numa prova Na minha casa Panela e pinico Era um problema Cada hora um estava num lugar E no meio de tanta pobreza De tanta miséria Tudo que eu via Ouvia Me fazia sentir E eu acabei crescendo Revoltado com a vida Porque não havia nada pior Do que chegar na escola E na hora das brigas De crianças Ao invés de alguém me chamar De gordo De feio De pobre Me chamavam de filho de mãe solteira Numa época Em que ser filho de mãe solteira Era uma vergonha Porque hoje Tem a tal Da gravidez independente Que a elite adotou A primeira do país A fazer isso publicamente Foi a senhora Xuxa Meneghel E tornou-se Uma marca Então hoje Já não é mais vergonha Saber que a filha Do seu vizinho É mãe solteira Somente no baixo Claro é que isso é visto A sociedade Já não se importa mais Mas há 38 anos Quando eu nasci A vergonha E o vexame Era tão grande Que minha mãe Não conseguia emprego Nem Para poder Cuidar de crianças Dos outros Exatamente porque Ela era mãe De um menino Que não tinha pai Aos Nove anos de idade Ou melhor Aos seis anos de idade De seis para sete anos de idade Eu morava no meio De uma Do centro De um quarteirão Havia dois corredores Que davam Para entrar na minha casa Pelo quarteirão Da entrada E pelo quarteirão Da saída A cem metros Ou cento e poucos metros Tinha a paróquia Cristo Rei E todos os domingos Eu acordava Antes da família inteira No meio do ninho Porque eram doze Deitados no chão Na cama Ou naquilo que nós chamávamos De cama E eu acordava Ouvindo a batida Do sino da igreja E a batida Do sino Fazia disparar O meu coraçãozinho De criança Até que um dia Eu acordei Com um sino Batendo Mas o sino Não fazia Dindom O sino fazia Marco 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 E como criança Eu me levantei Coloquei uma roupinha Rota Um chinelinho Havaiana Não acordei Ninguém em casa Saí E fui até a paróquia Cristo Rei Sentei-me lá atrás Dos bancos Uma menina Eu era pequeno Sofria de nanição Para ajudar Eu não entendia nada Que o padre Ângelo Que era o paroco Daquela congregação Falava Mas o meu coraçãozinho De criança Sentia tudo Ali nasceu A chamada Do missionário Então eu venho hoje Dizer às pessoas Que quando Deus Quer fazer Ele faz E não interessa Onde a pessoa esteja Minha família Não tinha afinidade Nenhuma com o movimento Evangélico Nem com o cristianismo Pentecostal Eu jamais Colocaria os meus pés Em uma igreja evangélica Se antes Eu não tivesse Me apaixonado por Deus Na igreja católica Então no catolicismo Romano Eu conheci Jesus E eu me lembro Que nesta manhã Enquanto o padre Pregava Ele ainda pregava Em latim Para ajudar Eu não entendia nada Eu ficava olhando Para as paredes E nas paredes Da igreja Tinha as imagens Da via da crucificação E lá na frente Atrás dele Tinha uma imagem De quase 3 metros De um Cristo Pendurado E aquela imagem Bateu no meu coração Com pena Porque mesmo como criança Eu já sabia O que era dor E o que era sofrimento Naquele dia Quando a missa terminou As irmãs Que cuidavam da igreja Não sabiam Onde eu morava Não sabiam Quem era minha mãe Eu quando criança Muito criança Travei Não conseguia falar Com ninguém Me levaram para a casa Das mulheres Que cuidavam Da igreja católica Virou um tumulto Na rua da minha casa Porque minha mãe Achava que eu tinha Sido sequestrado Ou roubado Por ciganos Até que alguém Me reconheceu Me levou em casa E as mulheres Da igreja Chegaram na minha mãe E falaram Não bata nessa criança Porque ela é especial Esse menino Tem vocação Ele vai ser Um grande padre E vai se dar Muito orgulho Para a família Dali então Eu comecei A frequentar A igreja católica Com 7 anos Eu já fazia catecismo Ou começava A aprender um pouquinho Do catecismo E aos 9 anos De idade Fui o primeiro menino Do estado de São Paulo Na época A fazer a crisma Me crismei Aos 9 anos De idade Aos 9 anos De idade Eu recebi Emprestado a bíblia Livros a mais Livros a mais Que nós não temos No cânon sagrado Da bíblia João Ferreira De Almeida São chamados Livros apócrifos Nascia ali Uma vocação O primeiro contato Que eu tive Com o movimento evangélico Foi com a dona Maria A mãe do Tom Tom Era um menino Meu vizinho Que chamava-se Everton E a gente chamava ele de Tom A irmã Maria Era uma dessas crentes Do cabelo comprido Cheio do Espírito Santo Assemblaiana Rocha Até o Tutano dos Ossos Não sabia falar muito bem Mas pensa numa mulher Que orava Pensa numa mulher Que tinha autoridade Sobre demônios E todas as vezes Que ela me via Com a bíblia Ave Maria Indo pra igreja católica Ela me chamava E dizia Onde é que você vai Eu estou indo pra igreja E ela falava pra mim Jesus tem um plano Na sua vida Eu disse É por isso que eu estou indo Na igreja Ela não se conteve Até que um dia Ela me chamou E disse Venha cá Que eu vou te mostrar O que é a verdadeira fé E ela abria um livro Que tinha um monte de imagens Do fim do mundo Veja só Uma evangélica Chamou um menino católico E me mostrou um livro Dos testemunhos de Jeová Você está entendendo ou não? Uma irmã evangélica Chama um menino Que está indo Pra ser coroinha dos padres E mostra pra ele Um livro dos testemunhos de Jeová Porque aqueles livros Dos testemunhos de Jeová De antigamente Mostravam o fim do mundo Mostravam as pessoas Caindo dos prédios O mundo pegando fogo Era a linguagem dela Porque ela não conseguia Me convencer de outra forma Então ela disse Se você não se converter Dos seus pecados E não parar de adorar Aquela imagem Daquele Deus Que está pregado na cruz Até hoje Você vai pro inferno Isso me fez Durante várias missas Terminar a missa Eu ir lá e ficar olhando Pra imagem daquele Cristo Com muito receio Um dia eu toquei Nos pés dele E tirei E quando eu toquei Nos pés dele Estava cheio de poeira E eu comecei a imaginar Com a minha mente de criança Que Deus é esse Que fica empoeirado Na parede Não, você não entendeu Eu vou repetir Que Deus é esse Que fica empoeirado Em cima da parede Comecei a pensar Faz dois anos Que eu venho na missa Faz dois anos Que ele está pregado Naquela parede Ele nunca saiu dali Pra nada Oh, Jesus começou A trabalhar no meu coração Até que um dia Com treze anos de idade Me levaram a uma igreja evangélica E eu sentei do lado De um menino Que chamava Márcio Ainda se chama Márcio Um menino só tinha Dois dentes na boca O zagueiro e o atacante Mas quando eu sentei Perto dele Porque quem me levou Era o Ronaldo Que tocava trompete Ele tinha que ir lá Pra banda Ele me deixou aqui atrás Ao lado do Márcio E eu não entendia nada Que aquele pregador pregava Quem pregava naquele dia Era o presbítero Irmão Jonas E o irmão Jonas pregava E levantava a perna E dava gritos E eu não entendia nada Do que ele falava Mas cada coisa que ele falava Subia um arrepio na minha coluna Que eu não entendia nada E eu olhava pro Márcio E o Márcio olhava pra mim E falavam as coisas esquisitas Naquele dia Antes de eu ir pra frente Aceitar Jesus Eu perguntei pra ele Márcio A sua mãe trabalha com floricultura E ele Não, por quê? Sua mãe é jardineira? Não, por quê? É que toda hora Você fica falando Samambaia Samambaia O que é essa Samambaia? Não era Samambaia Eram as línguas estranhas Que ele falava E eu falava pra ele Cada vez que você fala Samambaia Me arrepia todo o corpo Que Samambaia que é essa, Márcio? E ele sorrindo Dizia assim Isso é o poder do Espírito Santo Ah, que saudade Já tô ficando emocionado Coração bobo Uma quinta-feira à tarde Meia dúzia de gente na igreja Quando Jonas terminou de pregar E fez o apelo Eu nem sabia o que era apelo Lá vem o Ronaldo Da frente da igreja Deixou o pistão E veio até onde eu tava Um menininho desse tamanho Ele disse Você quer aceitar Jesus como salvador? Ele disse O que eu tenho que fazer? É só ir lá na frente Aí eu falei Mas minhas pernas não querem andar Tá travada Eu tô tremendo Ele disse Eu te ajudo Quando eu comecei a caminhar Pelo meio da igreja Meu coração foi abrindo Eu dobrei o joelho chorando Naquele dia Eu recebi o batismo No Espírito Santo Vou explicar Eu não recebi o batismo Com o Espírito Santo Eu recebi o batismo No Espírito Santo Como assim, pastor? Todos os crentes De todas as igrejas do mundo Quando se convertem de fato São batizados No Espírito Santo Lembra do batismo No Espírito? Quando Jesus olhou Pra aquela mulher Do posto de Samaria E disse Se eu te der As minhas palavras E elas ficarem em você Vai nascer aqui dentro Uma fonte de água viva Que vai jorrar Pra eternidade A fonte nasceu E começou a brotar Pelos olhos E aquelas lágrimas Converteram o coração Do menino E ali Eu me entreguei A fé evangélica Duas semanas depois Estava eu numa batalha Pergunte qual? Querendo ser batizado Com o Espírito Santo Me ensinaram Todas as fórmulas possíveis Mandaram eu jejuar Eu jejuei Mandaram eu subir O monte eu subi Mandaram eu parar De pecar eu parei Mandaram eu parar De olhar pra televisão E eu parei Mandaram eu parar De colocar short E eu parei Eu fiz tudo o que mandavam E não recebi o batismo Com o Espírito Santo Dois meses E uma semana Batizado nas águas A última chance Alguém me disse Jesus pode queimar você Com o Espírito Santo Quando você sair das águas Jejuei três dias E fui pro batismo Pra minha frustração Jesus não me batizou Naquele dia Saí das águas Triste Frustrado Começou a criar aqui dentro Uma dúvida Eu disse Será que ele não quer me batizar Será que eu não mereço E graças a Deus Por essa dúvida Porque isso me fez estudar E o estudo que eu aprendi Se tornou um ensinamento Pra crentes No mundo inteiro Porque me ensinaram errado Pergunte por quê Só responde Se todo mundo perguntar Tem gente que pensa Que recebe o batismo Com o Espírito Santo Porque merece Tem gente que acha Que pode comprar O batismo com o Espírito Santo Jejuando e orando Tem gente que acha Que merece o batismo Com o Espírito Santo Porque é santo E o batismo com o Espírito Santo Não é pra pessoas Que merecem Não é pra pessoas Que podem Não é pra pessoas Que fazem tudo Que a igreja manda O batismo com o Espírito Santo É um revestimento É um o quê? Não ouvi É um o quê? Se é um revestimento Quer dizer que a pessoa Já está vestida O batismo com o Espírito Santo Não é uma vestimenta É um revestimento O crente é vestido Quando ele aceita Jesus Como salvador Eu fui vestido Pelo Espírito Santo O dia que eu aceitei Jesus Quando eu chorei Mas agora eu precisava Do revestimento E o revestimento Não é pra quem é forte Porque o forte Não precisa de revestimento Quem é que usa A blusa de frio? Quem sente frio? Você já pegou um dia Muito frio no Rio de Janeiro Que é raro Alguém andando De camiseta regata Pela rua E do outro lado Alguém usando Uma blusa de lã Por que aquele Que usa camiseta regata Suporta o frio E o outro não? É porque ele é mais forte Ele está vestido com a camiseta regata Mas o que é fraco Além da camiseta Está revestido Com um paletó Eu comecei a entender Que batismo com o Espírito Santo Não é pra quem merece É pra quem precisa Recebi o batismo com o Espírito Santo Num dia que eu não esperava O batismo de três meses Seguinte Estou eu na igreja Sentado na galeria Saudoso pastor Luiz Pregando De Capinópolis, Goiás Ele pregou a mensagem toda Muito linda Mas não mexeu aqui dentro Aí ele começa a fazer o apelo E as almas começam a ir pra frente E cada vez que uma alma aceitava Jesus como Salvador Meu coração sacudia Comecei a tremer E a sentir uma coisa Que eu nunca tinha sentido na vida As almas aceitando Jesus No apelo Então eu toquei num amigo meu Que estava do meu lado Chamava Betinho Ou Roberto Chamamos ele de Betinho Diz Betinho vamos embora daqui O Betinho me olhou com o olho arregalado E começou a gritar Eu falei O que que foi? Ele começou a gritar e pular Eu disse o que que está acontecendo Ele começou Irmão Jesus batizou ele com o Espírito Santo Eu na minha mente Estava falando em português Mas ele me ouvia falar Em línguas estranhas Eu fui batizado com o Espírito Santo De uma maneira inusitada Eu nem sabia que estava falando em línguas Naquele dia Jesus me queimou Com o selo Da chamada missionária Ele me batizou com o Espírito Santo Quando almas se entregavam pra Jesus Não foi no grito Áspero do pregador Era Deus apontando Como seria o ministério Que ele tinha pra minha vida Comecei a pregar No meio da rua E desde os 14 anos Até os dias de hoje Aos 38 Todas as memórias Que eu tenho nesta cabeça Estão alienadas A eu estar com um microfone Como esse na mão Ou a um microfone Ligado a uma caixinha de som Às vezes o microfone Ligado a uma caixa de som Ligado a uma bateria de carro Porque não tínhamos energia Às vezes usando um megafone Que muitas das crianças Nem sabem o que é isso Colocamos na boca e pregamos E às vezes eu pregava Com o pulmão aberto No meio da rua Por isso Mesmo sendo pequeno A minha voz virou Uma voz de trovão E ainda dá pra deixá-la Mais grossa ainda Foi por isso De tanto pregar Meu pulmão se expandiu Aprendi a pregar No meio da rua E agora vem a parte mais linda Pergunte qual? Descobri um texto Na Bíblia Que moveu a minha alma Marcos 16 e 15 Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Quando esse texto Entrou na minha alma Eu falei Deus eu quero ir Para o mundo inteiro Só que eu nem sabia Que o mundo era tão grande Criado numa vila Chamada Vila Tatu Com 16 anos de idade Roberto Eu nunca tinha saído De Orlândia Onde você conhece Aos 16 anos de idade E meio Eu fui a Sales Oliveira Que é uma cidade De 5 quilômetros Do nosso lado E eu achei Que era a maior viagem Da minha vida Mas desde então Eu comecei a orar A dizer Senhor eu quero pregar No mundo inteiro Quero pregar No mundo inteiro Vale aqui um conselho Aqueles que sonham Em ser pregadores Talvez tenha sido Por isso que Deus Cumpriu o meu pedido Porque o meu pedido Era um pedido Era um pedido De criança Era um pedido Desprovido De malícia Eu não estava pedindo Para ser um pregador De renome Nos gideões Eu não estava pedindo Para dormir Nos grandes hotéis Eu não estava pedindo Para andar de avião Nem para ganhar ofertas Nem para ter meu nome Na mídia Eu estava dizendo Com o coração aberto Papai do céu Me usa como pregador Eu quero ser um pregador E a chamada Foi crescendo Dentro do meu peito Um dia Como ninguém me dava oportunidade Para pregar na minha igreja Porque eu passava vergonha Imagine você Que a primeira vez Que eu subi num púlpito Para pregar O pastor me avisou Um dia antes Ele não dormia A noite inteira Procurando um texto Subi no púlpito Com um dedo No meio da Bíblia Num domingo de manhã Como este aqui Foi a primeira vez Que eu subi num púlpito Pastor José do Amparo Na cidade de Morragudo Só que quando eu cheguei Num púlpito Eu senti uma glória Tão grande Um temor Que a minha mão tremia Quando eu coloquei a Bíblia Escapou o dedo Foi Jesus Agora eu estou frito Não tinha índice Eu não tinha colocado papel Falei Senhor Para não passar mais vergonha Seja o que o Senhor quiser E abrir a Bíblia Caiu nas bem-aventuranças E quando eu li Bem-aventurados Pobres de espírito Porque eles Verão a Deus Quando eu comecei A ver aquilo Eu disse Deus Eu me apaixono Pelo Senhor Desci do púlpito Humilhado naquele dia Eu botei no meu coração Nunca mais prego Porque eu passei vergonha Eu vi meus amigos rirem Num canto Mas conforme eu ia descendo Passou José Dom Paro Na época eu pensei Que ele falava Só para não me deixar triste Mas ele falou pelo espírito Eu desci a escadaria Do púlpito E ele disse Deus vai usar Esse menino um dia Porque ele tem chamada Para ser um pregador Da palavra Tornei-me um menino diferente Não aceitava piadas Não aceitava ir para a sorveteria Bater papo Não me lembro De ir a um shopping Não me lembro De ir a um cinema Não me lembro De ir a um campo De jogar bola Não me lembro De sair com os meus amigos Para passear E para azarar uma menina Ou flertar com uma garota Todas as memórias Que eu tenho da minha infância Estão alienadas Eu pregando a palavra Ou eu de joelhos orando Ou eu buscando a presença de Deus Meu apelido então Tornou-se Fanático Santarrão Me tornei o famoso Espalha Rodinhas O que é um Espalha Rodinhas? Grupo de jovens Estava reunido E quando eu chegava Um a um ia saindo Até que eu me via sozinho Ninguém queria ser meu amigo Porque eles diziam Que eu só sabia falar de Deus E de Bíblia Que eu estava louco Fanático Biato de igreja Desequilibrado Como eu não tinha amigos Eu comecei a ir Para as madrugadas Buscar a Deus na igreja Fiz amizade com um irmão Que era diácono na época Hoje é o vice-presidente da igreja Que eu presido Pastor Valdeci Otávio E disse Senhor me empresta a chave Para eu orar na igreja De sábado para domingo Porque eu não tenho amigos Uma vez orando e chorando muito Eu dobrei o meu joelho no púlpito E disse Deus Por que eu não posso ser um homem comum? Por que eu não posso ter a alegria Que os meus amigos têm de passear? Por que eu não sinto prazer em tomar sorvete? Em ir para um shopping? Em jogar bola? Por que eu não posso ser como eles? E chorava E o senhor naquela madrugada falou comigo Você não pode ser como eles hoje Porque eles nunca vão poder ser como você amanhã Não, você não entendeu Eu vou repetir O senhor disse Assim como hoje Você não pode ser como eles Amanhã eles não poderão ser como você E eu falei Senhor, por que? Qual o motivo? E o senhor me disse Porque eu te separei No ventre da sua mãe A obra que eu vou fazer Através da sua vida Vai marcar um tempo Uma geração inteira Onde você não for A sua história irá E um tempo de milagres Chegou sobre a minha vida Quem acredita que Deus Pode repetir essa história Nesta noite? Então vai aqui alguns conselhos Para aqueles que vieram Esta manhã missionária Busque primeiro o reino de Deus Vou repetir Busque primeiro o reino de Deus Com toda a sua justiça Porque as demais coisas Serão acrescentadas Segundo Não olhe para a sua falibilidade Também não olhe para a sua cultura De conhecimentos Não olhe para a sua posição social Não olhe para a pobreza Da sua família Não olhe para o vazio De Cristo Dentro da sua casa Porque de repente Você é só você na fé Se você tem uma chamada Se você tem um desejo Sonhe com Ele Lute por Ele Deseje Ele Não olhe as circunstâncias 16 anos de idade Me apaixonei Por uma visão divina Pergunte qual? Sonhei com um país Chamado Romênia Que fica no noroeste Da Europa Meu coração quase saltou pela boca Quando Deus me revelou este país Trabalhava com o Telex Na época Telex é o tataravô Da internet Descobri Os locais onde a Romênia Tinha escritório no Brasil As embaixadas E mandei para eles e-mails Dizendo que eu queria conhecer E-mails não Telex Perguntando a eles Como conhecer mais Sobre o país Sobre a língua E recebi livros Dos consulados Recebi uma fita Decorei uma frase Que mal sei o que significa Em noroeste da România Estava lá na fita Estava lá na fita Só para eu pegar o sotaque Peguei o livro E comecei a comer o livro E li sobre Bucareste A capital Dias depois Chega na minha mão Um LP Um compacto O nome era Torturado por amor a Cristo Reverendo Richard Burbrand Um homem que veio ao Brasil Anos depois Dar testemunho Da sua pregação Eu não pude ir vê-lo Em São Paulo Mas os amigos Que foram vê-lo Disseram que ele não pregou Com a boca Ele tirou a camisa No púlpito E diante de 40 mil pessoas Mostrou as cicatrizes Que ele recebeu Do regime comunista Da Romênia Por ser um pastor Dentro daquele país 14 anos presos Longe da esposa Assistiu a morte Do filho dele Em loco Como eles não conseguiam Matá-lo Arrancaram as unhas Da mão e dos pés dele Por várias vezes Puxaram a língua dele Deixaram a língua dele Esticada por mais de meia hora Com um prego Furado em uma madeira Queimavam ele Nas noites frias Da Rússia Tiravam ele De uma água quente E colocavam ele no gelo Antes dele entrar Num estado de hipotermia Ele voltava Para o calor A prova máxima Foi quando trouxeram O filho dele E um soldado Romeno disse Vão matar o seu filho E quando ele estava A ponto de negar Jesus E caiu de joelhos O filho dele Se solta do soldado Corre e diz assim Papai Não negue Jesus Se me matarem Já já A gente se encontra Lá no céu Aquilo testificou Da minha chamada Eu disse É para esse lugar Que eu quero ir Jesus E um dia Peguei um imbornal Quem conhece imbornal Aqui Imbornal é um sacola Feito de pano Que a gente colocava Marmita Para ir para a roça Porque eu ponhava Laranja Algodão E café E trabalhei No corte de cana Coloquei dentro Daquele imbornal Uma bíblia Rota e velha Vesti meu chinelinho Havaiana E bati na porta Da casa Do pastor José Bispo dos Santos Que já dorme no Senhor Um baiano Arretado Brabo que só E ele disse O que tu quer aqui menino Eu disse Eu vim falar Para o Senhor Da minha chamada Porque o Senhor É o meu pastor Ele sentou no sofá E disse Me fale da sua chamada E desde criança Eu sempre fui muito expansivo Meu que você é daqui Sempre falei com paixão Como se estivesse atuando Em um teatro E fui falando Falando Quando eu me vi Eu estava em pé Na sala dele Pregando Dizendo Vou falar para os romanos Que Jesus ama eles Pastor Quando eu disse isso E terminei Ele se levantou E disse Acabou Eu disse Sim Senhor Eu disse Sente aí Porque agora você vai ouvir Um par de verdade Ele olhou para mim E disse Onde você mora Eu disse Na avenida D Número 516 Na vila Tatu Ele disse Quem é seu pai Eu disse É o Sozico Ele mora com você Eu disse Não Você tem como provar Que ele é seu pai Eu disse Não Porque no meu RG Não tem o nome do meu pai Hoje eu não apresento mais Meu RG Apresento a minha carteira De deputado federal E os amigos podem ler Aqui na minha filiação Qual o nome que está escrito aqui Companheiro na filiação Lúcia Maria Feliciano Qual o nome do pai Não tem Só tem o nome da minha mãe Pode filmar aqui Não tem o nome de pai Sou famoso filho bastardo E o pastor sabia disso Quando eu disse para ele Que eu não tinha o nome do meu pai Ele disse Você congrega aonde? Eu disse Eu congrego Na vila Tatu No salãozinho De 3 por 4 metros Os membros do salãozinho São ricos Eu disse Todo mundo corta a cana E o pastor disse Então esquece Obra missionária Na Europa Obra missionária Só para filhos De pastor rico De igreja gigante De capitais Obra missionária Só para Filhos Dos americanos Dos olhos azuis Que tem dólar Você nasceu No meio do mato Congrega numa igreja pequena Numa cidade sem expressão Você mora em Orlândia Acorda para a vida E comecei a soluçar E chorar Ele me abraçou E disse É melhor eu ver você chorar agora Do que chorar amanhã Frustrado Eu me levantei para ir embora Ele me fez um pedido Não conta para ninguém Porque senão Você vai fazer com que Os outros moços e moças Sonhem com a obra missionária Também você é muito eloquente Marco Eu não prometi Por isso que eu estou contando aqui Naquele dia eu cheguei Na minha casa De dois cômodos O nosso quarto O que nós chamávamos de quarto Dava para o meio de um pasto A janela de madeira Pesada Fechada com a tramela Quem conhece tramela aqui? Tem gente com um pezinho Na roça também Eu abri aquela tramela Eu era muito pequeno Minha mãe tinha uma máquina De costura Singer Daquela que você tinha que dar Partida nela aqui E ficar bombeando aqui com o pé Quem conhece máquina de costura assim? Como eu era pequeno Eu não atingia a altura Daquela janela Eu subia em cima Dessa máquina E abria minha Bíblia Num outro texto Que eu tinha me apaixonado Só que eu não conseguia ler Pergunte por quê? O versículo não existia mais Na Bíblia Pergunte por quê? Porque todas as noites Depois que Jesus me falou Da Romênia Eu chorava em cima dele Eu pegava minhas lágrimas Não tinha marca-texto E eu marcava o versículo Até que rasgou a Bíblia Eu abri a Bíblia E mostrei para o céu E falei Aqui está escrito A quem enviarei Quem há de ir por nós E eu disse Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Fechei a Bíblia E comecei a gritar com Deus Dizendo O Senhor é mentiroso Porque aqui não está escrito Que tem que ser filho de homem rico Para fazer obra missionária Aqui não está escrito Que tem que ser famoso Para fazer obra missionária Aqui não está escrito Que tem que ser americano Para fazer obra missionária Aqui o Senhor está perguntando Quem quer ir E eu estou dizendo Eis-me aqui O que eu vou falar agora É só para crente Cheio do Espírito Santo O céu foi fechando O céu ficou cinza Trovões Anunciando uma forte chuva No meio dos respingos de água Mais trovões E no meio dos trovões Relâmpagos E eu ouvi a voz de Deus No meio dos trovões A mesma voz Que falou comigo Na igreja catônica O Senhor disse para mim Eu não preciso De passaporte Eu não preciso De dólar Eu não preciso De igreja rica Eu só preciso De alguém Que sonhe Eu acreditei Ignorei Tudo o que falaram Para mim Ignorei Os que me Perseguiam Os que me chamavam De fanático E até o meu pastor Que disse Que eu não tinha chamada Como não me deixavam Pregar em Orlândia Eu comecei a ir Para os cultos De congregações Na região Eu pegava um ônibus Na rodoviária E ia para as cidades Onde eu sabia Que tinha cultos De mocidade Sem ser convidado Chegava e sentava Nos bancos Com uma gravatinha De crochê Uma bibliazinha No banco E orando Para me darem Uma oportunidade Como culto De mocidade Na maioria das assembleias De Deus Não é bem frequentado Sempre que chega alguém Ele tem uma oportunidade E aí eu comecei a pregar Foi aí que eu comecei A desenvolver o meu talento Aprendo uma coisa Nesta manhã Se você não acreditar Em você Ninguém vai acreditar Fui consagrado Ao diaconato Logo após o casamento Casei-me com Uma mulher santa A quem eu devo Tudo que eu tenho E tudo que eu sou Minha eterna namorada A quem eu respeito E sou apaixonado Por ela A irmã de Leusa Que me deu Que me deu A nossa igreja Passou por um tumulto Foi preso Foi preso Porque tinha um tarado Um psicopata Na cidade Que se exibia Nu para as mulheres A polícia fez um ser Que prendeu Era o moço da igreja O pai da única menina Foi pego na rua Mantendo relações Como um cachorro Um espírito maligno Desceu sobre a igreja Sobre a cidade Hoje eu entendo Que era o diabo Tentando destruir A semente De uma chamada O diabo Não sabe do futuro Mas ele Percebe o futuro É um psicólogo Quando você vê Uma pessoa Que é crente Tudo dá errado Na vida dele Irmão Não desanime a pessoa Fale para ela Permaneça Vença pela perseverança Porque tem pessoas aqui Que não sabem O que Deus tem Na vida deles Mas o diabo Já percebeu O que é Era meio dia Quando eu passei Pela guarita E piquei O meu cartão Pela última vez Eu estava empolgado Até o momento Em que eu piquei O cartão Quando eu me despedi Do guarda da guarita Coloquei os pés Fora da fábrica Um medo Medo Edinaldo Entrou aqui Eu sentei No banco Da minha brasilinha velha Fiquei desnorteado Fiquei com medo De ir para casa E contar para minha esposa O que eu tinha feito Ao invés de virar Para a esquerda Porque eu morava Num bairro Chamado Gruta Eu virei Para a direita E fui para o centro Da cidade Descendo uma avenida Chamada Avenida 9 Devagarinho Com a brasilinha Veio um moço De bicicleta E parou do meu lado Eu andando Tão devagar Ele olhou para mim E disse Feliciano O que você está fazendo aqui Ele me viu aflito Eu disse Eu fiz uma loucura Hoje Ele disse o que Eu pedi as contas Da Intelli Ele falou Para que Por causa da minha chamada Lembro como se fosse hoje A imagem dele Está nos meus olhos Ele em cima de uma bicicleta Ele abaixou a cabeça E começou a chorar Ele olhou para mim E disse Eu queria ter a tua coragem Porque está escrito Que quem deixa tudo Por amor a Ele Nessa vida Recebe cem vezes tanto E na outra Ainda recebe A vida eterna Deus vai cuidar Deus vai cuidar de você Enoque Filho da irmã Sebastiana Eu já contei algumas histórias dela Hoje o Enoque é pastor De uma igreja batista Entrei dentro da minha casa Karen era bebê Estava se arrastando pelo chão A mesinha simples Com dois pratos Edileuza Viu que eu mexia na comida E não comia Ela disse O que aconteceu E eu não sabia como começar Aí ela falou É a história que você está sentindo hoje Do trabalho Eu disse É Ela disse Pede as contas Aí eu disse Eu pedi Ela então Pede as contas Eu disse Você não ouviu? Eu pedi Ela parou de comer E disse Você fez o que? Eu pedi Ela disse Está brincando Estou falando sério Ela parou de comer Foi no chão E pegou a cara E envolveu a cara E nos braços E ela disse E agora? Eu disse Agora Deus proverá Deus proverá Quatro meses de angústia Pergunte por quê? Fui para a reunião de obreiro do campo Anunciei que estava saindo Para a obra Da chamada da itinerância O pastor que lá estava Olhou para todos e disse Irmãos O irmão Marco Feliciano agora está na itinerância Os irmãos abram a porta das igrejas Para ele ir pregar Porque ele já é pregador Dos cultos de uma cidade Só que agora ele precisa De uma ajuda Uma oferta Todo mundo disse Amém Quatro meses Sem nenhum telefonema Ninguém me convidava Nem para animar Festinha de criança Nem para fazer velório Quatro meses O seguro desemprego Foi embora Edileuza olhou para mim Uma bela mãe e disse Olha A última canequinha de arroz Foi embora E eu disse para ela Se ela pedisse para o pai dela Eu me divorciava dela Porque meu sogro era rico Na época E ela uma mulher de Deus Disse Eu não vou pedir para o meu pai Eu acredito em você Naquela manhã Eu saí com a brasilinha velha E subi o meio do monte Para orar Eu acabei com uma árvore De tanto tapa Que eu dei nela A árvore não tinha nada a ver com isso Coitado E eu falei Deus E agora Eu comecei a pensar Que tudo que eu tinha feito Tinha sido emoção Eu duvidei da minha chamada Eu comecei a praguejar Contra os profetas Eu comecei a sentir nojo de mim Eu disse Eu vou voltar e pedir emprego Porque minha filha vai passar fome Deus não falou comigo Naquele dia no monte Eu saí de manhã Orei até a tarde Antes de escurecer Quando eu vou entrando na minha casa Entrei pela cozinha A mesa da cozinha Estava cheia de sacolas De supermercado Ao invés de eu ficar feliz Eu entrei gritando É de Leusa Eu falei pra você Não pedir pro seu pai E ela chorando Diz Não foi o pai Eu falei Quem foi? Ela disse A irmã Elia Quando ela disse A irmã Elia Minha perna tremeu Eu acho que o Eto Entrevistou a irmã Elia Eu tenho num documentário A irmã Elia Era uma mulher Abandonada pelo marido Ou viúva Não me falo na memória agora Mãe de quatro filhos Desviados E trabalhava Num emprego De doméstica Ela disse Que estava dentro Do supermercado Fazendo compra Pra família dela Quando Jesus disse Elia Tudo que você está comprando Compra em dobro Num outro carrinho Pra quem senhor? Pra Marco Feliciano Palavras dela Senhor Mas o Marco É gerro do fazendeiro O senhor disse Não discuta Compre Pro Marco Feliciano Senhor Eu não tenho dinheiro aqui O senhor disse Você tem dinheiro no banco Vai e tira Da sua poupança E compra pra ele E ela fez Pastor de novo Uma mulher Sozinha Mãe de quatro filhos Abasteceu a minha mesa Eu caí de joelhos Disse Deus por que? O senhor disse Pra você saber Que quem cuida De você Sou eu Quem tem chamada Aqui nesta manhã Não desista Deixa o vento soprar Mas não entrega Mas não entrega os pontos Deus Às vezes Fecha a boca E se cala Mas ele nunca Fecha os olhos E os olhos De Deus Estão te olhando Nesta manhã Se você acredita Na sua chamada E o vento Tá soprando muito forte Eu só tenho um conselho Pra você Use o lenço A manga da camisa A ponta da gravata E derrama As suas lágrimas Mas não Abandona A tua chamada Vai chegar o tempo Em que Deus Vai te exaltar Vai chegar o tempo Em que todas as lágrimas Serão enxugadas Dos seus olhos Vai chegar o tempo Em que todo desprezo Será aplaudido Pelo tempo da exaltação Eu não estou falando Do que eu ouvi Eu estou falando Do que eu vivi Existe um Deus No céu Que cuida Daqueles Que ele chama Do que eu vivi Do que eu vivi Do que eu vivi Obrigado.